Olá turminha, sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos uma açorda, a açorda de camarão. Espero que gostem desta maneira como faço a açorda de camarão. Os ingredientes necessários para fazer esta açorda de camarão são 500 a 600 gramas de pão 700 gramas ou 800 gramas de camarão Pimenta em grão Uma malagueta Uma cebola pequena Sal Pimenta Um decilitro e meio de azeite Ou seja, 150 ml Três ovos Coentros Seis dentes de alho E duas folhas de louro Leva-se ao lume um tacho com água Mais ou menos entre um litro e meio a dois litros de água Com um pouco de sal Não muito, porque ainda vamos precisar desta água E deixa-se ferver A água já está a ferver Vamos juntar o camarão E assim que comece a ferver novamente Deixa-se cozer o camarão Apenas um minuto Já ferveu um minuto Vou então apagar o lume E tirar o camarão Desta água Agora vou deixar arrefecer o camarão Para o poder descascar Portanto, tirar a casca Já com o camarão frio Como se descasca o camarão Pegamos no camarão Tira-se a cabeça Vamos tirar estas patinhas Em toda a volta E puxa-se aqui A cauda Por aqui Pronto Já temos O camarão Todo descascado Temos aqui As cascas Do camarão O que é que vamos fazer Com as cascas? Vamos juntar Estas cascas À água de cozer O camarão E vamos Aromatizar com A cebola Alhos Dois dentes de alhos As duas folhas de louro E os pés Portanto, os talos Dos coentros Vamos deixar ferver bem Vamos fazer aqui um caldo Bem concentrado Com estes sabores E também Com alguns grãos De pimenta Vamos deixar ferver bem Até Fazer um caldo Bem concentrado Já ferveu bem Já esteve aqui A ferver Quase 10 minutos Ou mesmo 10 minutos Vou provar Sim E pronto Temos aqui Um caldinho Bem concentrado Para fazer A nossa açorna De camarão Está bem temperadinho Este caldo Vamos então Desligar O fogão E é com este caldo Que nós vamos Molhar O pão Vamos então Passar o caldo Pelo passador Ficaram aqui as cascas As cascas ainda Não vão fora Podemos precisar Ainda de mais caldo Temos então Aqui já o caldo Passadinho Para molhar o pão E aqui Nestas cascas Ainda vamos aproveitar Mais Mais suco Vamos pisar as cascas Para extrair Para extrair mais Mais suco Todo este trabalho Que fizemos Até aqui Pode ser feito De véspera Como podem ver Ainda arranjei aqui Mais qualquer coisinha Vou então Tirar Este aqui E vou Por Aqui Neste caldinho Já temos aqui O caldinho Pronto Para molhar o pão E com o pão Já cortado Em fatias Pequenas Vamos então Molhar o pão Com o caldo O caldo Quente Vamos deixar Que o pão Absorva Todo este caldo Se for preciso Ainda temos aqui Mais caldo Para juntar Se for preciso Mas eu penso Que sim Que ainda é Necessário Mais caldo Num tacho Pomos O azeite O alho picado A malagueta Vamos deixar Refogar um pouquinho O alho Mas não deixar Queimar o alho Vamos 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 então Juntar um pouco De coentro E juntas O pão O pão Que já está Todo Molhadinho Vamos Vamos envolver Este azeite No pão Os coentros E vamos Deixar secar O pão Lentamente Com o fogo Com o lume Vamos deixar Vamos deixar secar Este pão Enlumbrando Agora então O pão Já começa A agarrar Um pouco Ao fundo Do tacho Adicionamos Adicionamos Agora O camarão O camarão Cortado Em bocadinhos E vamos Misturar O camarão Com a açorda E vamos Misturar Muito bem O camarão Com o pão Se achar Que a sua açorda Ficou um pouco Seca Que é o caso Desta Contemos Um pouquinho Ainda De Caldo Vamos misturar Ainda Caldo Na açorda Vamos Envolver O caldo Sempre É um Lumbrando Aqui Na tigela Já temos Os três ovos Vamos Pôr Um pouco De pimenta Já temos A malagueta Na açorda Mas como Não pica Muito Pode-se Pôr Um pouco De malagueta Aliás Um pouco De pimenta Moída Um pouco De coentros E vamos Bater Vamos Agora Juntar A açorda Os ovos Têm Que cozer Na açorda Com a açorda É lume Muito baixo Esta açorda Chega Perfeitamente Bem Para quatro Pessoas Vamos Misturar O ovo Sempre Enlumbrando E já Com o ovo Todo Misturado A açorda Ficou Um pouco Mais molinha Mas é Mesmo Assim Que se Quere E a açorda Está pronta Vamos Agora Empratar E aqui Está A açorda De camarão Espero Que gostem E se gostou Da receita Da açorda De camarão Desta maneira Como eu faço Subscreva O canal Deixe o seu like E obrigada Por assistirem Ao vídeo Até a próxima